Eu acho que eu já falei em um outro vídeo sobre algumas mudanças que a sociedade vem adotando e que eu não acho que foram muito benéficas, como por exemplo a mudança das embalagens retornáveis. Muitos produtos eram comprados em embalagens retornáveis, como por exemplo o leite ou refrigerante, e hoje a gente usa a caixinha Tetra Pak e as garrafas PET, o que aumentou bastante a quantidade de lixo que a gente produz. Como aqui no canal a gente fala bastante sobre consumo, eu resolvi explorar esse aspecto para que a gente possa analisar junto essas mudanças que a nossa sociedade vem adotando e os impactos que isso tem causado, para quem sabe a gente repensar a forma que a gente enxerga o nosso dinheiro e o nosso consumo. Se a gente analisar a história, antigamente as famílias tinham uma TV, um aparelho de som, um carro, os filhos dividiam os quartos, os pais trabalhavam fora e as mães ficavam em casa cuidando dos filhos. Inclusive no livro Por que Elas Compram, da autora Bridget Brieman, ela diz Todo o crescimento de renda nos Estados Unidos desde 1970 provém de mulheres fora de casa. Hoje nos Estados Unidos as casas são 38% maiores do que na década de 70. Cada filho tem o seu próprio quarto, cada membro da família tem o seu próprio smartphone, as TVs são distribuídas em vários cômodos da casa e a quantidade de brinquedos das crianças são exorbitantes. E aqui no Brasil não é diferente. E a gente até pode olhar para esse cenário e pensar, poxa, que bom, a sociedade avançou e está com mais poder aquisitivo. Sim, é claro que um certo patamar financeiro é fundamental. Ter dinheiro não é errado, trabalhar não é errado, muito pelo contrário, ser preguiçoso é errado. E é através do dinheiro que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, é através do dinheiro que a gente consegue comprar as coisas das quais a gente necessita para viver e almeja comprar. Até do ponto de vista ambiental o dinheiro é importante. Países com alto índices de pobreza costumam ter muitos problemas ambientais. Então, um aumento de renda da população e mais poder aquisitivo para a sociedade é ótimo, com certeza muito bom. O que a gente precisa analisar é como tem sido essa nossa relação com o trabalho e com o dinheiro. Será que a gente não tem colocado o trabalho e o dinheiro em um pedestal, enxergado eles como o objetivo final da nossa vida? Porque ao mesmo tempo que avançamos em poder aquisitivo, nessa nova maneira de viver que adotamos, paramos de comer comida caseira para comer comida industrializada. Deixamos de comprar roupa quando precisamos para comprar roupa a fim de parecer celebridades midiáticas. Deixamos de trocar de carro por necessidade e passamos a trocar de carro por status. E o que é mais grave para mim, quando pais e mães trabalham em período integral, a educação dos filhos é deixada de lado em período integral. E veja bem, aqui eu estou falando de educação, que é o ato de educar, instruir e disciplinar, ou seja, responsabilidade dos pais. Eu não estou falando de escolarização, que é o conjunto de conhecimentos e saberes que são ensinados lá na escola. Crianças cada vez mais cedo estão desenvolvendo transtornos emocionais. Quadros de depressão, de ansiedade e outros transtornos estão afetando e prejudicando o comportamento e o desenvolvimento das crianças. Um estudo feito pelo Jamal Psiquiatri, não sei se é assim que pronuncia, constatou que crianças de apenas 3 anos estão sofrendo com depressão. Uma diretora de uma pré-escola em New Haven disse o seguinte, a cada ano estamos notando mais e mais crianças com mau comportamento. E de novo, aqui no Brasil não é diferente, como vocês puderam perceber nas imagens. Uma outra diferença entre a sociedade tradicional e a sociedade contemporânea é que na sociedade tradicional, as coisas, os objetos que pertenciam às pessoas eram valorizados por causa da sua tradição. Ou seja, quando alguém adquiriu um item, essa pessoa tinha a intenção de possuir esse item por muito tempo. E quanto mais antigo esse item fosse, mais valor agregava. Já na sociedade atual, o novo é valorizado. O modismo rejeita o poder da tradição em favor da celebração do presente, do aqui e do agora. A gente presta culto ao efêmero, ao transitório. Coisas que pegam e viram tendência, mas logo deixam de ser tendência para serem substituídas por outras tendências. E o resultado disso? Não valorizamos mais ao significado embutido nas coisas que temos. Antigamente era comum um anel de noivado ser passado de geração em geração. E era uma honra receber esse anel. A gente valorizava o significado embutido nas coisas. A gente valorizava a herança que nos foi deixada. Seja ela herança que valia dinheiro ou não. Nesse livro aqui, chamado Filosofia Verde, do Roger Scruton, Ele diz que somos fiduciários. Ou seja, nós somos encarregados de transmitir à próxima geração a herança que nos foi deixada pela geração passada. E isso também vale para o meio ambiente. Atualmente, o consumo se tornou o foco central da nossa vida. Quando a gente fala de alguém próspero e bem sucedido, quase sempre a gente está falando de alguém com muito poder de compra e com uma pessoa que tem acumulado muitos bens materiais. Quase nunca a gente olha para a trajetória de vida da pessoa. Quase nunca a gente olha para o quanto essa pessoa trabalhou, para o quanto essa pessoa se esforçou para conseguir tudo isso que ela tem. E ainda se for aquela pessoa que não precisou se esforçar porque nasceu em uma condição boa, nasceu em uma família que já tinha uma condição financeira boa, ainda assim a gente não olha para a trajetória dos pais. A gente não consegue reconhecer o quanto de esforço foi aplicado para conseguir chegar nesse sucesso que a gente enxerga tanto e admira tanto. Enxergamos a identidade das pessoas através do consumo. Enxergamos as pessoas através do carro de marca que ela tem, da bolsa de marca que ela tem, da roupa de marca que ela tem. Almejamos ter tudo o que as outras pessoas têm. E nos revoltamos a pontos de nos sentirmos vítimas quando não conseguimos comprar tudo o que as outras pessoas estão comprando. Sendo que deveríamos valorizar coisas que são imutáveis, como a nossa família, nossa fé, nossa história, tradições, conhecimento. Essas coisas têm um valor imensurável. E elas são exclusivas nossas. Isso até me lembra uma música da Marcela Thais que se chama Moderno à Moda Antiga. E ela retrata basicamente tudo o que eu penso a respeito disso. Eu vou recitar uma parte dela aqui para vocês. Dizem que ficou brega se casar, arriscado se envolver e que falta tempo para a mesa sentar. Muitos colegas, poucos amigos, diálogos cheios de monossílabos. Queremos tanto ganhar dinheiro, mas esquecemos que ele não pode comprar os momentos que perdemos. Por que os bons costumes estão sumindo e os valores se diluindo? O essencial ficando em segundo e os amores não se concluindo. Estão tirando o amor do mundo e o que ficará para os meus filhos? Estão mudando tudo. Esfriou o amor no mundo. Eu sei que tudo isso aqui vai passar. E sei também que tudo isso aqui ficará. E o que a gente vai deixar? Além das lembranças, dos beijos fiéis, abraços e laços, nossas crianças. No fim, o que valerá não será o preço, mas sim o valor. O nosso valor não pode ser definido pelo que temos, mas sim por quem somos. Muitas pessoas, na tentativa de afirmarem o valor que têm, consomem muito além do que necessitam. E muito além do que são capazes de arcar financeiramente. É cada vez mais comum pessoas muito endividadas com cartão de crédito, com empréstimos financeiros, a fim de consumirem mais e mais e mais para provar para a sociedade que elas têm valor. Muitas vezes o bem adquirido não dura nem o quanto duram as parcelas do cartão. É claro que a gente deve sim se esforçar para ter um bom emprego, com uma boa remuneração. Mas sem esquecer que a nossa família é muito importante e que trabalhar em casa também é trabalho. É claro que devemos sim buscar ter uma boa casa para morar, mas sem deixar de nos compadecer com aqueles que ainda não têm. É claro que devemos procurar uma boa escola para os nossos filhos, mas sem esquecer que nós somos o sustento emocional e espiritual deles. E que não é responsabilidade do professor ensinar educação básica e moral. O que é certo e errado é ensinado em casa. É claro que devemos sim buscar uma boa vida, uma condição financeira confortável e estável, mas sem abandonar a nossa simplicidade e a nossa humildade. Eu acho que estamos acordando para essa realidade. Algumas famílias estão abrindo mão de ter duas rendas, estão abrindo mão de um dos carros, a fim de não precisarem abrir mão de acompanhar o crescimento dos filhos. Para ter tempo de passear com a família, para ter tempo de exercitar a fé, para ter tempo de estudar mais, cada vez mais pessoas têm buscado viver dentro das suas capacidades financeiras, mas estudando sobre investimento, sobre economia doméstica, buscando ter uma qualidade de vida melhor no futuro, ter mais condição aquisitiva, mais poder aquisitivo, mas não pensando só no dinheiro, e sim pensando em o que ela pode fazer com esse dinheiro para o bem da família, para um bem maior. O que eu quero te dizer com esse vídeo é que dinheiro é muito importante, porém ele é um meio e não um fim. Se você se sujeitar a tudo, apenas por um pedaço de papel ou alguns números a mais na conta, você pode chegar ao final da sua vida rico, mas perceber que perdeu tudo no meio do caminho. Seus valores, a sua honra, a sua humildade, a sua família. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, com certeza é um dos vídeos mais longos do meu canal. Se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo, mas fiquei com você até o final. E se você gostou, não deixem de compartilhar com outras pessoas, vamos tentar levar um pouco mais de consciência para outras pessoas. Quando a gente fala de consumo consciente, quase sempre isso é ligado a questões ambientais, mas questões ambientais também estão totalmente ligadas com questões financeiras. Uma pessoa que consome conscientemente, uma pessoa que tem controle sobre a sua vida financeira, que tem uma vida financeira sustentável, ou seja, que se sustente, ela também está contribuindo para o meio ambiente. Isso está tudo interligado. E aí a gente deixa essas questões para um outro vídeo, porque esse aqui já deu por hoje. Então não esquece de curtir, compartilhar, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.